A taula, a taula passa. 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 Tome. Tome. E aí, meus amigos quartilheiros, eu sou o Bruno C, dessa é a Turma do Quadriciclo. Estou aqui em Natal, a convite do meu amigo Léo e de Sandra, junto com a turma aqui que vai andar de cantar. O pau vai cantar aqui agora, meu amigo. São aqui uns 8 a 10 quadriciclos, só tem 2 rondinhas. E vamos ver esses rondinhas aqui, a muita pressão dos canais, né? Pau vai cantar, Natal, vamos agora passar por alagados, por dunas e assim por diante. Uma experiência nova aqui também pra turma do Quadriciclo. Espero que vocês gostem. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui agora. Tem muita coisa boa, senta na cadeira que agora o bicho pega, papai. É pau! Canã, vamos ver aqui o que anda no chão, nas túneis, os alagados. O meu coar e o senhor ali no final. E os rondinhas, vai ser pau! Vamos lá, senta aí que agora o bicho pega. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A gente colocou o fete ao fete, não? Ah, sim. A gente colocou o fete ao fete. Fique em pé comigo. Em pé comigo. Bora. Em pé, em pé. Em pé, em pé. Já começou bom o negócio aqui. Já pegamos alguns trechinhos aí com água, algumas areias. Uma maravilha. Todo mundo aqui já. Uma maravilha. Doce quadriciclos, meu amigo. Sander. E aí, Sander? Vamos pra onde? Meu amigo, agora é só aventura, viu? Duna, praia, lagoa. É pau. Atoma, atoma, passa. 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 Dale. Dale. É pau. Vai. Vai, vai, vai. 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 É muita força Barata tá dizendo que passa aqui no meio Onde o outro câmbio acalou, vamos ver se o bicho está enrolado Vem barata! Dá-me! Eita! Aqui é fruta meu amigo, aqui é onde estrola estrada Então vai ter um buraco de bato estudo Aí o cara não consegue passar, é estudo o buraco aqui Mas vai lá, vamos puxar o tubo Ô Rampetta! É o que Rampetta? Tu quer dizer que tu não runa, vai passar? Eu vou passar a mão aqui, eu quero ver o canal passar, viu? Dá-me, dá-me! Vai, vai! Morreu, morreu! Vai, dá-me! Vai! Do outro lado, do outro lado! Aê! Vai, Rampetta! Vai, Rampetta! Mostra aí pra que tu vem, Rampetta! Vai! Rampetta, Rampetta! 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 É foda, foda igual e não faz o ciclo Tá porra, né? Qualquer coisa, mas é uma só pra valer, viu? Agora vem cá! Ei! Tem um desavio pra Rampetta Ele passou no lugar errado Ele tem que passar aqui no meio Passa o bolo no meio Passa o bolo no meio Passa o bolo no meio Bolo no meio Venha! Vai, dale! Vai, vai! Dá-lhe, Rampetta! Vai, rapaz! Será possível? Será possível o negócio dele, Rampetta? Como é que pode, Rampetta? Olha o aparelho que me estandado! Será possível, Rampetta? Será possível, Rampetta? Opa, perpa! Será possível, Rampetta? Será possível, Rampetta? Dá-lhe, rebu! Foi que temanidade, viu? Miserable! Ah, miserável! Lá vai Léo agora! Vai Léo! Mostra! Tá ali! Aêê! Aêêêêê, Rampetta! Vai Léo! É pá, meu velho! Dale! Dale! É pá, papai! O senhor não tá me bota curando! Dale, Renato! Dale, Renato! É bruto! Dale! Dale! Tem que pisar na gola e puxar a língua, meu amigo! Vai, agora, senhora! Vai, Dale! Dale! Vai! Afim, Maria! É bruto, meu amigo! Isso é brutalidade, viu? Isso é que é brutalidade! É bruto, meu amigo! Tchau! Alô! Isso é a toma do Padre Ciclo, papai! E BAM! E aí Tudo mundo para recicla e batalha amigo Fábio ficou ali no meio da ladeira no Rundinha vai ter que descer para poder pegar embalo Olha lá Vai descer pra pegar embalo Essa é mais uma dica aí Você nunca Nunca desça do quadriciclo Pelos lados Desça sempre reto pra que o quadriciclo não tome Exatamente como ele desceu ali agora Lá vai ele de novo Vai lá Vai Opa Aê Vamos lá Vai romper essa dali Vai, vai que vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai que é o piloto que não presta, né Vai, vai que é o piloto que não presta O piloto de lema fazendo vergonha aqui na duna Vem É piloto mesmo O problema é o piloto 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 Aqui, ó Tá fazendo pedatura Existe isso É É É É É É É Mas rapaz, o problema é um piloto pernambucano mesmo É um piloto pernambucano o problema É bom dar uma parinha aqui na Dula Mas precisa aprender muita coisa ainda Vamos na primeira Coisa linda rapaz Lindo lugar Meu amigo, eu vou dizer uma coisa Tem vida melhor Mas não presta não Olha aqui, que maravilha Isso é uma riqueza, meu amigo Que maravilha E aí, Mago? Eita, bonita Tem vida melhor Vai na praça não Vai na praça não Um lugar lindo, espetacular aqui no Rio Grande do Norte Valeu, 16 quadriciclos Uma brincadeira maravilhosa Isso é uma turma no quadriciclo Quebrando barreiras E avançando aí os estados Rio Grande do Norte é turma no quadriciclo É total, meu amigo Turma no quadriciclo, genuinamente pernambucana Está aqui agora no Rio Grande do Norte Se liga aí E é barro Tem muita trilha na frente ainda Mesmo atrás, viu? Isso é uma maravilha, meu amigo Bora Maravilha Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E agora vem o Rondinha, lá vem a Vampeta Vampeta e Fábio nos Rondinha Aê, Vampeta Dá limargo Bora para o carro, o barco está passando Aê, maravilha meu amigo Isso é tudo, Padre Zibli, que vale o clube natal papai Aê, Vampeta 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 Aê, Vampeta